Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área, dessa vez eu bati aqui meu braço No microfone, que droga galera Seguinte, estamos aqui no RPG vs Sergeant no céu Eu vi que vai ser um mapa muito louco Eu to ai com o Pepinho, o Diniz e o meu irmão Ai pra participar, acho que ta o Arthurzinho Também, não sei, quem ta ai? Da um salve ai Tá todo mundo Eita Mano, parece que vem gente de todos os lados Ai, tem um carrinho aqui Se a gente quiser descer É então, da pra pegar um quadriciclo Explode esse negócio aqui, pode matar a gente Atira nas bolas também Nossa, eu matei o cara do nosso time? Ah não, ele ta ali Ai, é o Sergeant vindo Eu peguei o quadriciclo aqui Ô Diniz, cuidado Cuidado Diniz Ô Diniz, esse bagulho quebra Ah tá, beleza Ixi, a bola voltou Olha lá Ah não Eita pig, ele saiu metralhadora Ó, atira no Bruninho Vai, vai, vai O Arthur aqui ta quase morto Atira no... Nossa, aquele Bruninho ta muito lagado Muito lagado Não O cara quase me matou Caramba, stop Tá maluco Que susto, velho Foi lá que foi, tá maluco Hum, bem na fuça Bora, só mais um tiro Ó, amarelinho, amarelinho Amarelinho ta de boa pra acertar Acertei Hum, não Ai Pegou eu Filho da mãe Pegou alguém Nossa, pegou eu Bernardo, salve Ah, pensei que ele ia ca... Não alcançou, não alcançou Hum Cadê o amarelinho? Consegue pegar no container, não? Ou consegue? Consegue, é só ir de ladinho que consegue Só que eu acho que é mais difícil Nossa, gente cheio, mano Ai, não ficou tudo no... Ai, tá lagado Ali, galera, no cantinho ali, no cantinho amarelo ali, ó Virada ali, gente Ó o cara aqui em cima Socorro Vai, gente, ali, ó Só tirou no cantinho, ó Nossa Ó, Paze Caiu o cara ali, ó Ó o amarelinho ali, ó Ah, vi Porra, ele tava no cantinho ali meia hora, gente Dá pra matar Vai, 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 vai Filho da mãe, desviou de todos Ó o JPG ali Ó o Rosinha 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 aqui em cima Rosinha aqui em cima Ai, que é graça, né, filhão Calma, calma, calma Aí, boa, Zé Ganhamos Nossa, ainda vi como estudo pra nós Nossa, os caras da sua Tem mais quatro Matamos Nossa, cuidado Tá pega Olha lá, no cantinho, no cantinho No cantinho, no cantinho No cantinho, no cantinho Vai nas costas Já manda outro Eita, mandei outro, velho Que cagada Ó o Rosinha O Rosinha tá ganhando Nossa, tá lagado Nossa, fica adivinhando o movimento Alguém acertou ele ali, ó Eita, pega Nossa, esse cara tá muito lagado Eita, ó amarelinho aqui Cuidado, cuidado Tá muito perto Cuidado, não atira de casa ou não, gente? Não se você morre Eu tô morto já faz tempo Matei Como eu sou burro, velho Sem grão eu atirei na parede, droga Eu só tenho duas Eu tô muito emocionado, velho Mas eu tenho mais um Aquela hora lá foi muito da hora, mano Na moral Sim, eu fui atirar o tiro num cara Que já tava lá embaixo Aí o outro pulou bem no meio Aí ele morreu E tipo Foi double kill lindo, velho Bora, galera Só tem mais um Eu acho que tem um maluco aqui embaixo, ó Não, só tem um Bruninho Araújo Não, só tem um ali, ó Do outro lado É Ô, tem andar de baixo Vocês viram? O cara que tá no andar de baixo É Cadê? Tá ali, ó Se você se jogar Você cair no outro lugar Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vai Eita, pega Nossa Caraca Olha isso Eita, mano Meu Deus Cadê ele? Aqui, ó Aqui Tá no Arthur Tá no Arthur Aonde? Ele tá invisível Cadê? Matei Beleza, mataram Caraca, velho O homem invisível, galera Ataca novamente O homem invisível do lag 1x0, galera Bora pra próxima Nossa, que tá muito louco Vamos Hora do show, mano Bora Hora do show, moleque Agora eu não vou morrer Pelo amor de Deus Mano, dica Não pega aquele carro azul pequeno Que já era Quem vem Eu pegar um sergeantzinho aqui Ó, alguém cata metralhador aqui É você que tá aqui, Zé Ah, mano Nossa, dois cometeram suicídio já Pera aí, eu tô Pera aí, eu tô Pou com você Nossa, mano Tinha bugada Como assim? Como assim? Não, não Deixa eu sair Deixa eu sair Não, não Eita Que isso? Ô, cuidado Tem um cara do time deles ali Pera aí Deixa eu sair daqui Tem um cara do time deles de quadriciclo, mano Querendo pegar um carro só pra trabalhar E ele saiu E ele tá com a bazuca Então, mano Mata esse cara Ah, o cara Ah, o cara Ah, mano Caraca O Diniz vai se matar Aqui, o cara aqui, ó Mata Augusto O cara que não é sofrente É não, mano É eu Ué Ah, me mataram Tem RPG aqui, ó Augusto, mata o cara na sua frente Você não tá vendo não De míssil aí, mano? Eu não consigo pegar RPG do cara O cara veio aqui com RPG E deixou o RPG Eu caí, mano Volta no stop Tá pega Que isso, velho O RPG dos caras chega aqui Caramba, mano Não chegava tão longe assim, não Tem carro aqui, tem carro aqui Oh, sai daí O RPG deles chega, mano Não sei como Ah, tô ligado Por que eu gosto desse Arthur, mano Já me convidou, mano O Zéu também Família, mano Eu me convidei que eu tava no meio do couro cruzado Tem um aqui embaixo Não, relaxa É, ele tá lagado, né Ele sumiu na sua frente Pô, aquele insurgente que atira muito bom, velho A gente tem que pegar ele Ó, Zéu O Agra É o Agra Tô vendo aqui, ó Aí, boa Matei Acho que ele não vai morrer, não Morreu, morreu, morreu Tem um ali, ó Desceu, ele já desceu Pro segundo andar aí, ó Zéu Descendo pro segundo Pro segundo é mais fácil de matar Ô, Augusto Eles acertam um tiro até lá no final, mano A gente tem que tomar cuidado Aham Ai, não alcançou Estranho Tá alcançando? É Nossa, veio um maluquinho de carro azul Ô Tapega O maluquinho do carro azul Levou? Chegou no gás, velho Eu não sei Eu vi ele levando Mas o cara deve ter lagado Matei Matou, matou, matou Matou Ô, Gustavo Deixa eu entrar no seu carro Quero entrar no search dele A metralhadora é uma boa, velho Tem certeza? Run stop Vai, 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 vai Só tem dois vivo Já tô assistindo Ah, mano O search não tá alcançando Eu preciso pegar muita velocidade Você voltou no stop? Já tá assistindo? Aí, tô na metralhadora Tô clicando pra ti já Mas, Augusto, se tiver na metralhadora o cara dá um tiro em cima, você não morre? Não, não morre não Então Eu acho que não Aí, a stop tá assistindo Eu não morri, né? Os caras cheiam no stop de bala lá e eu não morri É o cara já mata O meu já caiu Tá do outro lado, Zé Tá do outro lado Matei! Uhul! Falei que a metralhadora era boa? Caraca, olha o seu gusto, velho Aí sim Tá fega Gostei dessa estratégia Beleza, galera, bora Vamos lá, se a gente ganhar isso aqui, acaba Oi, quadriciclo é trap, mano Oi? Quadriciclo é trap Não é melhor pegar quadriciclo, não Quadriciclo é trap Um cara mesmo pegou e foi lá e matou o Diniz Ah, eu tô contra vocês, gente Ah, Pepinha Vou tentar fazer isso aí, Zé Vou tentar matar alguém lá Não, faz isso não Ah, nem eu Não, não, nem eu Vou ficar só Aí eu vou Nossa, quase me matei com um cara subindo aqui, velho Não me matem, não me matem Eu tô aqui embaixo Pegou um blindado, um carro blindado aqui embaixo Quadriciclo pode estropelar Aí Não morreu Tomou dois tiros de bazuca e não morreu Nossa, tem muita gente na sala, velho De onde saiu toda essa gente? Eita, pega Tem um amarelinho muito lagado Capotou Não morreu, velho O bicho levou chumbo pra cacete Ah, eu me joguei Ah, como eu adoro esses teleguiados Fiquei só em silêncio observando Mano, não é metralhador teleguiado aqui Não é misto teleguiado, mas foi perfeito essa mira Eu matei o lagado amarelo Matei três, hein? Matei três Boa, joguei eles do abismo Ai, tô sem munição Com medo agora Quase que eu morro Vai, vai, o cara da metralhadora ali Mano, de onde saiu tanta gente, velho? Procriou o jogador na sala Oh, olha o cara ali na rampinha só atirando Quase me matou Filho da mãe Ele fica ali só atirando Filho da mãe, não dá pra pegar ele Cara, que safado Dá sim, dá sim Vai pela esquerda Pela esquerda Eu tô quase morrendo, Alisson Eu não posso levar tiro Ah, eu já sei o Agra, velho Vai se ferrar, deve estar em calma Agora vai eu e o Miojo aí Metendo bala em vocês, hein A gente vai morrer Ah, mano Parece muita gente, velho Não gosto de jogar o S com tanta gente Vai, 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 vai Vai, vai Matei Matou Toma Boa Tamo ganhando Isso mereceu Acertei Top tá atirando em mim, velho Ah, o Miojo não conseguiu matar, mano Vai, 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 vai Vamos ganhar, ó Tá contra dois só É Nossa, isso é lagado Nossa, vida do Zéu Dá um pontinho ali Sim, o cara ficou camperando lá e só dando tirinho Ó, tá ligado, galera Peguei, amarelo Lagou, ele tá lagado Eita, pega Do nada mal, embala, né Beleza Tem um lá em cima Tem um lá em cima Tem um lá em cima O tiro chega lá, hein Vai, vai, vai Só mais dois Ó, o amarelinho tá vindo Tinha muita gente na sessão Mas a gente conseguiu aniquilar, hein Ó, o amarelinho vindo Acertaram Nossa Morreu Mataram Eu acertei, eu acertei Um cara acertou outro Vermelho, vermelho, vermelho Esse é sempre o último a morrer, né Porque ele é lagado, mano Parece que ele tá voando Ah, acertei Vai, vai, vai Ganhamos, mano Oxi Eita, pega Caraca O cara se jogou, velho Tá vivo, tá vivo Tô ligado Cara Ah, não dá pra ver onde ele tá Não dá, mano Ele se movimenta muito estranho Tem que ficar tentando adivinhar o lag dele Mas ele não tá ali, ó Quer ver que ele vai sumir Ó lá Nossa Caraca, esse cara é um Goku do caramba, mano Olha o tanto de tiro Pepinha morreu Tô aqui Tô só assistindo Agora ele não consegue sair dali, não Onde você matou? Ah, ele jogou um carro Mano Ah Acho que não tem mais carro pra ele pegar, não Caiu? Ele caiu O que aconteceu? Caiu a internet dele Ganhamos, caraca Galera, muito frenético RPG vs Insurge Gostei pra caraca desse no céu Ficou muito louco Deixa o like aí, beleza? Bora arregaçar no joinha Eu quero ver recordes de likes, beleza? O canal de todo mundo tá aí na tela Ou na descrição Mano, tem mais vídeo pra vocês E vocês querem partir da hora de uno? Comenta aí, beleza? Que eu posso gravar E trazer pra vocês daqui a pouco, beleza? É nóis, gente Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!